Fala, torcida vascaína! Felipe Tiru de volta na área para comentar aí essa tragédia que foi Vasco da Gama 1, Luverdense 1, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Um empate que põe o Vasco com chances reais de não conseguir o acesso para a Série A, mas vamos discutir isso mais para frente, vamos comentar do jogo agora, um jogo que era decisivo para o Vasco, a gente comentou na pré-eleção, e que, curiosamente, o Vasco decidiu abrir mão da sua maior força, do que faz o Vasco um time superior a qualquer outro nessa Série B, que é a sua torcida. O Vasco, a 5ª maior torcida ou 4ª do Brasil, dependendo da pesquisa que você pegar, uma das maiores do Brasil, que sempre contou com o apoio da torcida, decidiu, num jogo mais decisivo do ano, talvez, abrir mão da torcida. A direção, ao longo da semana, primeiro, pediu para a PM proibir as torcidas organizadas de entrarem no estádio, depois, reduziu a taxa de ingressos, o número de ingressos vendidos, hoje, apareceu com uma parte da social interditada com os andames lá, com a desculpa de que estava reformando a marquise, não faz nenhum sentido, quer dizer, deliberadamente, a direção do clube não fez nenhuma promoção para chamar público, baixando ingresso, uma campanha de marketing que fosse, torcida, precisamos de você agora, o momento é decisivo. Não, o movimento foi totalmente o contrário, afastar a torcida do clube. Então, o jogo hoje poderia ser um caldeirão para empurrar o Vasco para cima, para fazer o Luverdense, que é um time que não está acostumado a jogar para grandes estádios, de sentir a pressão, abriu mão de tudo isso por um medo de ser xingado, de sofrer pressão, bem, assim, típico de um regime ditatorial mesmo, onde o ditador não consegue ouvir críticas, só serve quando a torcida do Eurico só serve quando ele está sendo exaltado, quando tem troféu Eurico Miranda, quando o neguinho lá chama a torcida, aí organiza a casaca com a torcida, na hora da crítica ele manda a torcida para longe, mesmo que isso prejudique o clube que ele está presidindo, né? Então já começa aí. E suposto, o Jorginho veio com uma escalação, que eu considero até dentro das possibilidades, bem próxima da ideal aí, né? Por causa do terceiro cartão amarelo, ele escalou o Pikachu na lateral direita, com o Douglas também suspenso, ele acabou optando pelo Bruno Galo ali, para compor a cabeça diária com o Willian, eu acho que era a melhor opção mesmo, eu acho que, apesar dele, do Bruno Galo, não ser um jogador excepcional, falha muitas vezes, o que é complicado para um volante, eu acho que ele tem mais vitalidade e tenta menos jogar das malucas que o Diguinho, que seria outra possibilidade, né? Outra possibilidade seria o Diguinho, outra possibilidade seria, nem chegou a ser considerado, mas um Júlio dos Santos também, muito lento ali, talvez a qualidade da sede de bola melhorasse, mas ali a composição defensiva ia prejudicar, então eu acho que o Bruno Galo era a melhor opção mesmo. Tem o Júlio César, a gente, todo mundo sabe que o Alain seria melhor, mas aí já é uma escolha do Jorginho, que eu não tinha nenhuma expectativa de que ele fosse mudar isso. O Júlio César fez uma boa partida até no primeiro tempo, é um jogador esforçado, é um jogador que eu acho que é comprometido, eu gosto dele, só que é um jogador que já está velho, entendeu? Que ele vai se desgastando, então assim, ele fez até um bom primeiro tempo, mas foi se desgastando, e no segundo tempo já estava se arrastando. Então você escala um jogador, porque tipo assim, veterano na lateral, ainda por cima, que é uma posição que exige muito fisicamente do jogador, é complicado. Ele sempre termina o jogo desgastado, entendeu? Então quando você não... ou tem que substituir, porque ele acaba se contundindo mesmo, ou então você tem que gastar a substituição, porque ele não tem mais condições, que nem foi hoje, que botou o Alain só no finalzinho, ou então fica com um seguro ele até o final, porque já gastou a substituição com outras posições, e aí fica um jogador se arrastando em campo. Então, tem esse problema do Júlio César. Na frente, que era outra questão, era quem ia atacar ali, ele ia escalar, para jogar do lado do Edson, ele acabou optando pelo Tales, que eu acho que, diante das circunstâncias, também foi a melhor opção. Vocês sabem, eu defendo que não gosto dessa opção do Tales, jogando junto com o Edson, porque eu acho que o Edson é melhor centroavante que o Tales, e quando o Tales entra, o Edson tem que ser deslocado para jogar pelas laterais, e isso diminuiu o futebol dele. Foi o que aconteceu hoje, jogou uma partida ruim, porque ele tem o cara caindo pelos lados do campo, ele tem até velocidade para chegar na bola, mas ele não tem uma qualidade de um drible, um cruzamento, não são as grandes qualidades dele, entendeu? Então botar ele para fazer essa posição, eu acho ruim. Mas como as outras opções também para o ataque hoje? O Caio Monteiro, ele está machucado, né? Está ainda liberado pelo Departamento Médico para voltar a jogar. O Pikachu, que eu já indiquei para jogar na ponta esquerda, hoje estava na lateral direita, porque o Madson está suspenso. O Jorge Henrique, nem preciso falar nada, e o Wander Luiz sumiu, desapareceu, não sei o que aconteceu com ele. E o Júnior Dutra, apesar de eu achar ele um bom, eu acho assim, muita gente já está falando, ah, o Júnior Dutra não joga nada, tem que sair, tem que dispensar. Eu acho que o Júnior Dutra é um jogador que dá para ver que ele tem qualidade, ele sabe fazer carinho na bola, só que ele está muito fora de forma. Ele tem esse problema que ele veio lá da Arábia Saudita, que é da Arábia Saudita não, mas da região ali das Arábias, do Oriente Médio, que é um lugar em que tem um campeonato de futebol muito fraco, onde a cobrança é muito pequena, e até por causa do calor, não existe um preparamento físico adequado. Eles não botam jogadores para treinar muito tempo, nem os jogos são muito puxados fisicamente, até por causa do calor. Então é normal, o jogador que volta lá das Arábias, volta muito abaixo do físico, e demora muito tempo para recuperar mesmo. É média assim, o jogador que volta lá do Oriente Médio, você bota aí uns 2, 3 meses para recuperar, dependendo ali da própria fisionomia do jogador. Uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Foi o caso do Júnior Dutra, voltou uns 2, 3 meses aí, não conseguiu ainda uma forma técnica, eu até manteria ele para o ano que vem, para ver se ele com uma pré-temporada, preparando com todo mundo, pode render. Então seguraria até ele para o ano que vem. Mas, para essa temporada agora, não está dando mais mesmo, entendeu? Então dentro dessas situações, só sobrava o Thales mesmo, e aí nessa situação, então, bota Thales e bota Ederson, por mais que isso prejudique um pouco o futebol do Ederson. O Thales vem se esforçando muito nos últimos jogos, eu já vinha comentando isso aqui, é um jogador que se tivesse tomado essa postura antes, na temporada, antes na carreira, para começar, porque há muito tempo que ele está se arrastando, mas antes na temporada já, numa época que a gente estava sem nenhum atacante na frente, antes de vir Ederson, antes de vir Júnior Dutra, poderia já ter conquistado seu espaço, mas não, né? A gente sabe aí dos problemas dele, mas enfim, está botando a cabeça no lugar agora, é um jogador que eu acho que com esse foco, ele pode ser interessante para jogar de centroavante, receber a bola na área e com a cabeçada, com o chute, fazer um gol, né? Porque ele tem essa qualidade, que foi o que a gente viu hoje, o Nenê também fez uma boa partida no primeiro tempo, eu achei, apesar dele estar, você vê que ele está fisicamente esgotado, sabe? O Vasco tentou puxar uns contra-ataques com ele e você vê que ele não tem mais o físico, não consegue levar a bola, sabe? Mas ele ainda, com a qualidade que ele tem de passe, ele conseguiu dar, ele já deu um passe para o gol no último jogo, né? Contra o Brasil e hoje ele também fez vários passes interessantes, o do gol foi um passe lindo dele, antes ele já tinha feito um lançamento de profundidade para o Júlio César cuidar da cabeça do Thales, foi quase um gol também, depois de muita jogada pela direita, ele também fez um lance que o Thales pegou, chutou fraco, teve mais um quarto lance que ele fez um lançamento para o Ederson, o Ederson também tocou para o Thales, então quer dizer, aí já são quatro lances capitais do Nenê, que é muito mais do que ele vinha fazendo normalmente, né? O mesmo a gente não pode dizer do Andrezinho, que jogou muito abaixo da crítica, talvez um dos grandes problemas dessa queda de rendimento do Vasco, seja a queda de rendimento do Andrezinho, que sempre foi um cara que distribuiu o jogo, fazia os lançamentos, nunca foi assim tão, as jogadas dele nunca foram tão espetaculares quanto a do Nenê, mas eram jogadas que faziam o meio campo do Vasco, o sistema ofensivo do Vasco girar e que com aquele rendimento dele, o Vasco perdeu isso também. Falando do jogo mais propriamente dito, o Luverdense veio com uma postura muito boa, assim, dando boa para o que o Vasco esperava, porque o Vasco sempre reclama que os times vêm para jogar na retranca, contra ele, até por causa da situação do Vasco, uma situação que é ruim, que é o time nessa condição, proporcionou até uma qualidade para o Vasco, uma vantagem, que foi o Luverdense que veio para cima, veio para ganhar o jogo, veio buscando o jogo, teve as suas oportunidades, mas nisso acabou também abrindo aí o contra-ataque para o Vasco, o Vasco se viu nessa situação até inusitada nessa Série B, que é jogando em casa, ter espaço para o contra-ataque. Não explorou tanto quanto a gente gostaria por causa disso, são duas atacantes mas faltava ali um jogador de mais velocidade para puxar essa bola, como seria eventualmente um Caio Monteiro se tivesse em condições, um Éder Luiz talvez, enfim, mas mesmo assim conseguiu apesar de ter sido um jogo franco no primeiro tempo, muito aberto dos lados, conseguiu achar o seu gol depois que achou o gol, teve uma certa tranquilidade maior, criou outras oportunidades que poderia ter ampliado o placar e não conseguiu infelizmente. No segundo tempo voltou e aí logo no comecinho a infelicidade ali de tomar o gol de empate um erro da defesa que essa defesa que já foi um dos pontos fortes do time está dando água há muito tempo, sabe? Tomar gol de escanteio em que em dois lances o adversário aparece sozinho para fazer teve um cruzamento o adversário já conseguiu cabecear o Jordi fez uma bela defesa ali a bola sobrou para dentro da área de novo um cara do Loverdense em cima da bola então quer dizer falha completa do sistema defensivo não bota a culpa no Jordi vê uma galera reclamando isso é fogo também o jogador se está na gada torcida ninguém reclama mas se também tem uma implicância qualquer coisa eu acho que nesse gol do Jordi o Jordi teve mais méritos do que por exemplo o Martins Silva nos dois gols que ele tomou contra o contra o o Brasil de Pelotas sabe? se não foi falha não dá para chegar a chamar de falha do Martins Silva ali ele assim resumindo se fosse o Martins Silva que tivesse no gol hoje fazendo essa defesa do Jordi ninguém teria falado nada que nem não falou contra o Brasil se naquele jogo do Brasil de Pelotas fosse o Jordi no gol que tivesse tomado o gol os gols que o Martins Silva tomou do mesmo jeito ninguém ia estar caindo em cima do garoto que não serve para o Vasco que não que tem que conseguir outro goleiro enfim achei uma boa partida do Jordi achei mais uma vez ele ter uma postura de mobilidade falou acabou o jogo Nenê saiu não quis falar Rodrigo saiu não quis falar quem botou a cara para bater lá foi Iago Pikachu e Jordi o maluco de 19 anos entendeu que não tinha nada para falar tinha todas as culpas do mundo para fugir ele botou a cara para bater foi lá da justificativa dele aquelas desculpas de sempre mas pelo menos botou a cara para bater já foi o único que fez isso ano passado naquele jogo contra o Internacional ele foi jogar lá tomou 6 gols no Internacional ele era o goleiro daquele time quer dizer era o primeiro que podia querer não falar todo mundo saiu também metendo o rabo entre as pernas não quero falar e ele foi o único que teve assim a dignidade de dar uma resposta para a torcida porque sabe que o torcedor quer ouvir entendeu então assim só por isso aí já ganha moral comigo porque tem essa hombridade tem essa coragem entendeu e tem técnica também falha eventualmente às vezes é um garoto ainda está aprendendo mas eu tenho muita confiança e muita esperança no potencial do Jordi para no futuro vir a ser um goleiro do Vasco enfim o Luverdense empatou e aí vem o grande problema que é o Jorginho que ele assim quando ele acessa na escalação já rola o desespero porque você sabe que em algum momento ele vai fazer cagada eu acho que o Vasco tinha que manter o Vasco vinha mal bem jogando bem criando oportunidade com a escalação sabe tomou o gol na fatalidade da defesa não tinha como arrumar a defesa continuava com aquele time e tentava um empate mas não ele logo fez duas substituições botou o Júnior Dutra que nem eu falei antes talvez não fosse o melhor momento para ele por mais que eu acho que para essa temporada para esses próximos três jogos não sei se vale a pena investir no Júnior Dutra mas vai lá vai o Ederson também não vinha fazendo uma boa partida estava jogando fora de posição um dos últimos lances dele foi uma bola cruzada na área pelo Pikachu que ele tentou bater de volei assim deu uma furada quando ele está no dia dele aquela bola se ele estivesse em um dos dias dele aquela bola tinha ido no ângulo aí ele foi furou e ele pode até falar beleza hoje não é o dia do Ederson mesmo vamos arriscar o Júnior Dutra tá bom agora me botar o Jorge Henrique no lugar do William assim é de uma burrice que cara o Jorge Henrique não fez nada em campo óbvio normal de se esperar agora você precisa o que a gente falou o Luverdez estava jogando igual para o Vasco estava dominando o meu campo estava tocando a bola você vai me tirar um volante que pode marcar que vai conseguir roubar a bola mais rápido para sair contra-ataque para botar um jogador que não vai ajudar ofensivamente e nem vai roubar a bola botou o Jorge Henrique para ficar lá de bobinho no meio do meu campo o Vasco perdeu o domínio do meu campo o Luverdez tinha a bola podia tocando à vontade quer dizer uma medida que diminuiu drasticamente o poder ofensivo do Vasco aí ainda foi tentou no abafa sabe até essas questões de que por um jogo de hoje por exemplo a teoria de que os jogadores estão querendo derrubar o Jorginho para mim não cola eu vi uma entrega dos jogadores o Nenê no final se jogou lá dando carrinho teve várias oportunidades faltou sorte também nada dando certo podia ter conseguido a vitória apesar de tudo no final perdeu uns gols ali debaixo das traves os jogadores chutando para fora chutando em cima do zagueiro agora os jogadores estão cansados o esquema tático não ajuda é... sabe tem toda a pressão não vai não funciona entendeu é... não sei eu estou gravando esse vídeo aqui logo depois do jogo então não sei se o Jorginho já pediu demissão ou se vai ser demitido eu não vejo nenhuma condição dele continuar eu acho que o Vasco tem que criar um fato novo para poder tentar dar um gás porque agora vamos falar da reta final aí ó o Vasco tem que ter três jogos agora onde é... não só os três o... o... até o Goianiense já está classificado já não perdeu são quatro times disputando três vagas é o Vasco o Havaí o Náutico e o Bahia né é... o Havaí e o Bahia os dois nos últimos cinco jogos não perderam nenhum jogo estão vindo invictos nos últimos cinco jogos o Náutico está vindo de três vitórias em cinco jogos e o Vasco uma vitória nos últimos cinco jogos então quer dizer enquanto a curva de aproveitamento do Vasco está assim ó caindo cada vez mais os outros três que estão brigando com o Vasco tudo subindo só isso né já faz a gente temer pelo... e são dois pontos só que faz diferença entendeu então quer dizer três rodadas para tirar dois pontos com os outros times vindo muito mais ó os dois vindo na quarta a gente na segunda que a chance da ultrapassagem é muito grande é... a gente pode se agarrar no fato de que os próximos dois jogos vão ser contra dois times que estão muito mal o... o Criciúma vinha cinco jogos sem vencer nos últimos cinco jogos foram quatro derrotas e um empate para eles se eu não me engano é... o... o Bragantino também nos últimos cinco jogos teve uma vitória só então são dois times que estão muito fracos já estão meio que o Bragantino já está conformado que está rebaixado o Criciúma já está conformado que não vai fazer mais nada no campeonato são dois jogos que teoricamente o Vasco tinha tudo para ganhar só que o Vasco a gente não... não se atentou as pessoas não estão falando tanto ele está com uma campanha terrível fora de casa se a gente foi ignorar o jogo contra o Paraná que na tabela foi fora de casa mas na prática o Paraná vendeu o jogo dele para jogar lá no Espírito Santo lá em Cariacica uma cidade que tem uma ampla torcida do Vasco uma cadeira toda do Vasco um estádio em que o Vasco jogou várias vezes esse ano quer dizer na prática foi um jogo em casa para o Vasco se a gente ignorar esse jogo sabe qual foi a última vitória do Vasco fora de casa sabe qual foi a última eu notei aqui até para não esquecer foi no dia 25 de junho a 12ª rodada a gente está na 35ª agora então você calcula mais de 20 rodadas atrás contra o CRB então assim quer dizer é uma amostra consistente de que o Vasco não consegue se criar fora de casa a gente vai pegar dois times muito fracos agora mas a gente está vindo com um histórico muito grande de não conseguir vencer fora de casa um time psicologicamente abalado já está e vai ficar cada vez mais com essa pressão que tem por ganhar que se calhar na última rodada jogando em casa contra o CRB tiver que fazer resultado ainda tiver que empatar que seja a chance de dar merda é muito muito grande muito grande então a gente vai jogar nossa vida o nosso acesso para a Série A em dois jogos fora de casa que a gente tem que ganhar os dois de preferência para não depender de ninguém e chegar na última rodada já classificado mas lutando contra esses números que a gente não conseguiu vencer nenhum jogo fora a 20 rodadas então quer dizer a situação muito tensa eu acho que a única coisa que a gente pode o fato novo que o pessoal fala uma coisa para dar uma mexida para tentar quebrar essa curva do Vasco é tirar o Jorginho até a rodada passada eu vinha defendendo que a paciência vamos com o Jorginho até o final do campeonato mesmo e depois a gente pensa nisso mas agora chegou numa situação em que não tem outro jeito enfim o vídeo está ficando longo pra caramba vamos continuar essa discussão aí nos comentários fala aí o que vocês acharam do jogo eu vou tentar amanhã ou depois assim que eu puder fazer aí então o ponto final comentando mais sobre esse jogo depois que a poeira baixar talvez até comentar uma saída do Jorginho se acontecer minha aposta agora é que vai acontecer e aí a gente continua esse debate situação crítica alerta vermelho ligado se a gente não fizer uma coisa agora se essa diretoria não botar a cabeça no lugar e agir a gente vai fazer a maior vergonha da história do Vasco que é não conseguir subir até então a maior vergonha da história do Vasco você pode escolher aí foi um dos três rebaixamentos agora a gente é rebaixado se a gente não conseguir subir a gente está dando um passinho mais pra baixo pra deixar o time mais pequeno pra botar o nome do Vasco mais na lama pra sujar mais um pouco a nossa história então muita consciência aí da diretoria que eu peço pra não deixar o Vasco dar mais esse passo pra trás mais esse passo pro fundo tô muito preocupado até então eu tinha assim eu tratava com desdém assim sem muito medo essa possibilidade mas agora ela virou real agora ela virou iminente agora eu diria até que a chance maior é do Vasco não subir se não acontecer alguma coisa que rompa aí esse movimento se deixar na inércia a inércia vai fazer o Vasco continuar na série B isso é terrível pro nosso clube ah porque no ano que vem você pode subir com esse cara é horrível subir tem que subir e ano que vem a gente resolve a gente vê como é que a gente faz pra não cair mas esse ano tem que subir enfim diz aí seus comentários a gente vai gravar e a gente vai se falando e aí